Então, temos aqui o aspecto da duração. Esse aspecto da duração é, portanto, o aspecto que é mais levado em conta na atual classificação tradicional da memória, tal como eu falei para vocês. Mas, como eu disse, eu também entendo que ali tem um certo equívoco, porque ele faz uma classificação misturando aspectos diferentes. Quando você faz uma classificação, você tem que isolar um aspecto. Então, aqui eu isolei o primeiro aspecto, que é o aspecto da evolução da memória. Aqui eu isolei outro aspecto, que é a natureza ou estágio de formação da memória. Aqui eu estou isolando a duração, aqui eu vou isolar as formas de evocação, aqui eu vou isolar o conteúdo. Então, sob o ponto de vista do conteúdo, nós temos essa, 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 essas formas de memórias diferentes. Sobre o ponto de vista da evocação, essa, 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 tá? Sobre o ponto de vista da duração, aí tudo bem. Aí nós falamos sobre o aspecto da duração, tá? Então, a classificação tradicional mistura duração com conteúdo, tá? E qualquer conteúdo, qualquer conteúdo, seja ele semântico, episódico, procedural, né? Como dizem lá o Tuving ou o Badri, qualquer conteúdo pode ser, é, pode ser de curta ou de longa duração, tá? Ou pode ser de uma duração quase que imediata, tá? Eu posso aprender uma coisa agora no violão, como eu já disse, e cinco minutos depois eu não lembro mais. Então eu vou ter que gravar, ou eu vou ter que repetir muitas vezes pra garantir que eu não vou esquecer depois. Eu já tive uma música que eu compus no violão, e depois deixei de tocar por muito tempo. Eu me esqueci da música, eu me esqueci, né? Eu não tinha mais como lembrar da música que eu compus, sei lá, 10, 15 anos atrás. Aí o que eu fiz? Por sorte, eu encontrei uma fita muito velha. Peguei aquela fita velha, achei um outro aparelho velho que tocava a fita velha, e consegui ouvir a música que eu mesmo compus, sei lá quantos anos, 1990 e poucos. E aí eu consegui tocar de novo a música que eu mesmo, que eu mesmo criei, tá? Pois bem, a duração, a permanência, portanto, ela é o aspecto mais saliente da memória, porque aquilo que nos perguntam é sempre isso. Como que eu faço pra não esquecer nada? Essa pergunta, ela não é muito boa, porque é bom que você esqueça. É bom que você esqueça. A memória foi feita pra guardar as coisas importantes e esquecer as coisas menos importantes. Eu achei aqui esses dias, esse livro, esse caderninho aqui, olha só. É o caderno do menino chamado Rubens Rodaio Sampaio. Primeira série B. Professora Maria Lúcia. Quem escreveu, quem pôs a etiqueta aqui foi minha mãe. É a letra da minha mãe. Então, esse aqui é o meu caderninho da primeira série. Na escola Chiquinha Rodrigues, lá, acho que no Campo Belo, Zona Sul de São Paulo. Então, eu não me lembro de quase nada dessa escola. Eu tenho uma foto, eu desdentado, banguelo, na escola Chiquinha Rodrigues. Não me lembro da entrada da escola, não me lembro de praticamente nada. Eu me lembro de uma vez, eu tenho uma memória, eu sentado na sala, só isso. Não lembro a cara da professora, não me lembro dessa professora. Foi o primeiro semestre da minha primeira série. Depois eu fui pra outra escola no segundo semestre. E lá, do segundo semestre, na escola Maria Ward, lá na Zona Leste, depois, eu lembro da professora, lembro do nome da professora, lembro de alguns amiguinhos de sala. Mas, da primeira série, no primeiro semestre de 1976 ou 77, não sei direito, acho que é 77, eu não lembro de quase nada. Quase nada. Por outro lado, por outro lado, tudo que está nesse caderninho, tudo, absolutamente, tudo que está aqui dentro, eu sei. Eu sei como escrever tudo que está aqui. Ah, 1976. Na escola municipal de primeiro grau, dona Chiquinha Rodrigues. Então aqui, ó. São Paulo, 8 de abril, primeira série B. Bica bi. Olha a bica bibi. A bica é boa. Bibi bebeu na bica. Bá, bebe, bó, bu, bá, bebe, bó, bu. Bebe, 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 bebe. Então, tudo isso aqui que eu aprendi em 1976, eu sei. Tudo, tudo, tudo. Sem exceção, tudo que está aqui eu sei. Aqui tem a tabuada do 2, a tabuada do 3. Aqui a tabuada do 2, feita de forma pitagórica, como os gregos faziam. Não sei se vai aparecer aqui, né? Com os cálculos, com as pedrinhas. Aqui, ó. A tabuada. Mais capricho. Olha só que bronca. Professor Rubens, professor. Mais capricho. Cadê aqui? Tinha uma aqui da... Uma aqui... Aqui é a cadela de português e de matemática. Aqui era aqui um de português que dê pra aparecer melhor. Português não, de matemática, que dê pra aparecer melhor. Então, aqui é a tabuada do 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então, aqui, ó. Com as bolinhas, né? Com as pedrinhas. Ou, como diriam os gregos, com os cálculos. Tá? Então, tudo que está aqui nesse caderno, eu sei. Eu sei. Mas eu não me lembro de nada. Então, o que é mais relevante? É lembrar de cada dia, cada um dos dias nos quais eu aprendi isso aqui, ou lembrar do conteúdo aprendido? No meu caso, eu lembro do conteúdo. Né? Então, veja só. Então, o aspecto mais saliente é justamente o aspecto também celebrado aqui na mitologia grega. Quando nós vimos aqui a história, né? De Zeus, esse cara aqui, Zeus, que mata o próprio pai. Aqui temos as duas figuras de Cronos comendo os próprios filhos. Zeus mata. Zeus briga com Cronos. Zeus consegue fugir da fúria, da voracidade de Cronos. Cresce, briga com o pai e depois tira de dentro dele todos os filhos, como nós vimos. E depois, para comemorar isso, ele vai lá, se encontra com o Minimosine, com a memória, deita com ela, tem as nove filhas, que são as musas, que vivem nos museus, que são as padroeiras da ciência. Então, é esse aqui que é o aspecto mais relevante para nós, que é o aspecto mais destacado, como eu disse, mais saliente, mais perceptível. Que é o aspecto da duração. E quando as pessoas reclamam que elas esquecem, é importante saber que a memória foi feita para esquecer também. Nós temos o outro conto do Jorge Luiz Borges, que é o Funes, o memorioso, que daqui a pouco vai aparecer para vocês. E Funes não se esquecia de nada. Ele não se esquecia de nada. E não se esquecer, não se esquecer, ou seja, lembrar-se de tudo, também é uma tragédia. Então, tem pessoas que têm hiperminésia. Amnésia é esquecer. Não se lembrar. Hiperminésia é lembrar-se de muita coisa. Então, quem se lembra de tudo, também está em maus lençóis. Então, nem 8, nem 80. Mas, pois bem, vamos ver aqui a nossa classificação em função da duração. Nós temos uma memória que é imediata, que é essa que eu estou usando aqui agora. Vejam só quantas palavras eu não usei aqui no último minuto, e eu já nem lembro quais foram. Eu posso até ser capaz de refazer o raciocínio, lembrando aqui das telas que eu utilizei com vocês. Mas, as palavras vieram para a minha consciência, ou como nós dissemos lá atrás, eu tirei as palavras da minha memória, trouxe para a minha memória, eu trouxe para a minha memória de trabalho, e estou aqui falando com vocês agora. É a minha memória imediata. Eu não sou nem capaz de escrever exatamente, com toda exatidão, aquilo que eu acabei de falar. Então, se eu quisesse escrever aquilo que eu acabei de falar, eu teria que ouvir de novo a gravação. Então, é uma memória fugaz, é uma memória efêmera, é uma memória lábio, é uma memória que se desfaz muito rapidamente. Então, nós temos esta forma de classificação da memória em função da duração. Nós temos uma memória imediata, que é esta memória fugaz, lábio, volátil, que a gente compara, inclusive, com a memória RAM dos computadores, né, seria, mutatos e mutantes, seria a memória RAM dos nossos computadores. Então, fugaz, efêmera, lábio, volátil, tá bem? Ela se desfaz rapidamente, ok? Muito bem, depois nós temos uma memória que é de curto prazo, e que os neurocientistas aí classificam como sendo memórias de 1 até 6 horas. Aí, isso aí varia, tá? Por exemplo, há quem diga que as memórias de curto prazo, perdão, há quem diga que as memórias acima de 15 minutos já podem ser memórias de longo prazo, tá? Mas aqui eu estou seguindo a classificação do Ivan Esquerdo, do Ivan Esquerdo, que é um neurocientista respeitadíssimo, e ele classifica as memórias de curto prazo como sendo aquelas que têm duração de 6 até 24 horas, tá? E acima de 24 horas seriam as memórias de longo prazo, tá? Que seriam essas aqui, as memórias de longo prazo. O que nós vamos fazer aqui agora, nesse momento, tá? É colocar de forma paralela essa classificação e a classificação anterior. A classificação anterior, qual que era? A natureza ou os estágios de formação da memória. Então, nós vamos colocar em paralelo aqui agora, olha só. E vocês vão perceber, vocês vão perceber a pertinência desse paralelismo. Então, nós temos aqui a memória imediata, que dura aqui uma fração de segundos. Em função da duração, ela é uma memória muito rápida, tá? Que se desfaz muito rapidamente. Agora, em função da sua natureza ou do seu estágio de formação, ela é aquela memória neuroelétrica, ou seja, pura atividade elétrica, sem traços bioquímicos remanescentes. Depois, nós temos aqui a memória de curto prazo, que é de 1 a 6 horas. Tá? De 1 a 6 horas. Então, essa aqui é uma memória já de natureza bioquímica, ou seja, ela já está no estágio de formação que necessita de processos bioquímicos. Depois, nós temos a memória de longo prazo, que vai de 6 a 24 horas, ou mesmo semanas, meses e anos. E é, portanto, essa memória que nós dissemos na classificação anterior, essa memória anatômica, essa memória celular, essa memória que já depende de uma rede de estruturas mais sofisticada e mais complexa. Então, nesse momento aqui, eu não estou misturando, eu estou colocando em paralelo duas formas de classificação. Há aquela classificação que trata da duração e a classificação que trata da natureza. Por quê? Aqui, de fato, há uma correspondência entre cada um desses quadros, entre cada um desses tipos de memória. Então, vamos ver aqui de forma um pouquinho mais elaborada. A memória imediata é o que nós chamamos também de memória de trabalho ou memória operacional. A memória de trabalho ou memória operacional é lábio efêmera neuroelétrica, como diz o Merlin Donalds. Parece que elas não deixam traços, e não formam sinapses, mas depende das rotas já estabelecidas e consolidadas. Está claro isso? Depende daquilo que nós já temos. O seu uso é rápido, dura frações de segundos, consegue armazenar algo em torno de sete itens e por pouco tempo. Então, isso aqui não é pouca coisa. Isso aqui é fantástico. Por quê? Por que é fantástico? Porque nós sabemos que nós conseguimos manter, é manter, manter aproximadamente cinco, seis, sete, oito ou nove, sete mais ou menos dois. Sete mais dois, nove. Sete menos dois, cinco. Então, sete, vamos falar de sete itens aqui, o número mágico, sete itens. Nós conseguimos colocar sete itens ao mesmo tempo nessa nossa memória operacional, nessa nossa memória imediata, nessa nossa memória de trabalho. E nós conseguimos combinar esses sete itens. Nós conseguimos combinar esses sete itens. Então, veja só, quantas coisas não existem no universo? Quantas coisas não existem no universo? Quantas ideias não existem no nosso mundo, na cultura dos homens? Que qualquer um de nós pode escolher qualquer uma dessas coisas, qualquer uma dessas ideias, puxar sete delas para a nossa memória de trabalho e combiná-las e talvez criar uma coisa nova, criar uma música, criar um livro, criar uma poesia, criar uma tecnologia, enfim, criar palavras novas. Então, pode parecer que sete itens são poucos, mas podem ser sete itens quaisquer, que podem ser combinados nas formas mais inimagináveis possíveis. Então, isso aqui pode ser que seja um daqueles caracteres chaves que o Ernest Mer indica como sendo caracteres exclusivos do ser humano. Essa nossa capacidade de combinar essa quantidade enorme de sete itens na nossa memória de trabalho. Por quê? Memória os outros animais também têm. Nós vimos lá que a lesma com 20 mil neurônios tem memória. Então, não há ser vivo algum sem memória. Não há ser vivo sem memória. Todos os seres vivos têm memória. Então, nós compartilhamos dessa natureza, nós compartilhamos essa característica com todos os outros seres vivos também. Só que nós conseguimos combinar esses sete itens para criar novas coisas e nós também conseguimos pegar essa memória e colocar no papel. Nós conseguimos fazer com que ela transborde o nosso encéfalo e podemos colocá-la aqui num livro qualquer. Acabei de falar do Ernest Mer, né? Podemos colocar aqui num livro, todas as ideias dele aqui num livro. Esse sujeito tem um livro que eu acabei de ler agora que é o Desenvolvimento do Pensamento Biológico. Ele é o Darwin do século XX. E me ajudou muito com tudo isso que a gente está conversando aqui. E ele usa essa expressão de caracteres chaves. Então, pode ser um dos caracteres chaves relevantes. Porque falam assim, ó. Falam que, ah, o que fez com que o homem se tornasse homem foi a linguagem. Ah, o que fez com que o homem se tornasse homem foi o seu polegar opositor. Ah, foi a bipedia. Então, ou talvez tenha sido tudo isso junto. A professora Suzana Herculano fala que foi a nossa capacidade de cozinhar os alimentos. Enfim, temos uma série de hipóteses aí, né? Uma outra hipótese que eu coloco aqui agora talvez seja essa a nossa capacidade combinatória, né? Essa a nossa capacidade de colocar tantos elementos na memória como outros seres vivos talvez não consigam. Pois bem, agora vamos para a memória de curto prazo. O que eu falei aqui é a memória bioquímica, que depende de processos bioquímicos no hipocampo. Então, tá lá. Natureza bioquímica, início da formação da memória de longo prazo. Então, toda memória de longo prazo, antes tem que ser uma memória de curto prazo. Ela acontece basicamente no hipocampo, tem uma duração de 6 a 24 horas. E se não for reforçada, o processo de formação não será finalizado. Ou seja, ela tem um decaimento rápido também. Pode ocorrer degradação. Então, é o que eu falei pra vocês da música que eu compus. Fiquei muito tempo sem tocar a música, esqueci, esqueci completamente. Não tinha mais forma de eu conseguir me lembrar. Só me lembrei porque eu consegui encontrar a fita. Senão, não sairia dos meus dedos essa música. Pois bem, por isso, quando nós falamos de aprendizagem, por isso a revisão dos estudos deve ser feita logo após o fim do período de estudo. Vocês devem estar ouvindo um barulho aqui, um chiado. Alguém que resolveu, algum vizinho que resolveu ligar a furadeira agora. Furadeira ou a maquita. Mas não tem problema. A gente vai continuar aqui o nosso trabalho, mesmo com o vizinho fazendo a reforma que ele tem direito de fazer. Então, por isso a revisão deve ser feita logo após o fim do período de estudos. Então, quando nós falamos de aprendizagem, é muito comum o aluno falar assim, ah, professora, não lembro, não lembro, estudei, 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 não lembro. Não lembra por quê? Porque ele não sabe quais são os protocolos para fazer com que a memória passe dessa condição sua de memória neuroelétrica para depois memória bioquímica para depois uma memória celular anatômica materializada nas conexões sinácticas robustas que precisam de um tempo para ser constituídas. Bom, então, numa das nossas outras aulas aqui, na verdade eu tenho muitas aulas sobre a revisão dos estudos, porque dentro do método como estudar há muitos aspectos. Há os aspectos das estratégias, há os aspectos das táticas e há os aspectos da revisão dos estudos. A revisão dos estudos está dentro das técnicas de estudo. Mas, do jeito que eu organizei a revisão, eu tenho conseguido resultados muito bons com os meus alunos. Então, é uma técnica que eu privilegiei e eu estou ensinando de forma, assim, um pouco mais acurada. Estou me dedicando um pouco mais a reforçar e a divulgar essa forma como eu ensino os estudantes a fazer a revisão dos estudos. Então, a revisão deve ser feita logo após o fim do período de estudos. Não é só isso, tem outros aspectos também. Mas é importante que ela seja feita para quê? Para reforçar o processo bioquímico até que o conteúdo seja fixado, aprendido, até que a habilidade aprendida seja consolidada de forma mais permanente na MLP, na memória de longo prazo, que é a seguinte. Pois bem, memória de longo prazo. As mudanças são físicas, são anatômicas e, portanto, são mais demoradas. Vocês viram ali nada mais, nada menos do que o Eric Kandel falando que o processo de aprendizagem, de formação da memória, precisa de repetição. E como eu já disse aqui, a repetição não precisa ser o mesmo procedimento feito 15 vezes. Não. Ao contrário, isso não funciona. Mesmo aquilo que a maioria dos alunos faz de estudar 15 vezes, 20 vezes, ou 10 horas, 15 horas, na vez para dar prova, isso que eu chamo de prática intensiva, isso não funciona para formar memória de longo prazo. A memória de longo prazo tem que ser feita com repetições, repetições espaçadas, repetições espaçadas e expandidas. E aí, a revisão tem nove características que eu coloco isso em uma outra aula nossa. Então, não é o caso de aprofundar isso aqui agora, porque tem outra aula para isso. Tá bom? Pois bem, então, as memórias de longo prazo elas envolvem as estruturas sinápticas já existentes e a criação de novas conexões. A memória de longo prazo, ela exige um conhecimento prévio, associando-se a um conhecimento novo. Então, quando você aprende alguma coisa que tem relação com algo que você já sabe, você aprende com muito mais facilidade. Muito, muito mais facilidade. Então, o fortalecimento das conexões químicas e celulares exige tempo e exige repetição. Sem isso, a gente não aprende. Então, essa imagem aqui vocês já viram nessa nossa aula, nessa sequência de aulas. Nós temos aqui a informação inicial que entra por um neurônio, depois, essa informação, ela começa a ser formada a partir da conexão com um outro neurônio, depois, a repetição ocorre, a mesma informação, uma informação parecida, ela entra novamente, é repetida, essa conexão aqui é fortalecida, depois, outras novas conexões começam a ser criadas, outras novas conexões. Essa conexão aqui, desse neurônio com esse aqui, aqui ela é perdida, mas outra aqui é feita, essas aqui são reforçadas. Percebe? Isso aqui é um esquema muito estilizado, muito simples, mas a ideia central é essa daí. Então, eu aproveitei para colocar aqui só as características da revisão dos estudos, tá bem? Que é um mecanismo que ajuda o aluno, o estudante, o autodidata, a reforçar o seu processo de aprendizagem. Então, são nove características que eu explorei muito mais, ou seja, tem uma aula para cada um desses aspectos aqui, tá? Vou colocar tudo aqui de forma só enumerativa. A revisão dos estudos precisa ser imediata, ela tem que ser feita o mais rapidamente possível, logo após o seu período de estudos. Ela tem que ser, de preferência, evocada, ou seja, forçada, voluntária, esforçada. Não adianta muito você utilizar a memória de reconhecimento. Você tem que buscar, você tem que chamar a lembrança que você quer aprender e fixar. Ela tem que ser espaçada, ou seja, você tem que revisar, você tem que revisar imediatamente, logo após o período de estudo, depois você tem que revisar depois de 24 horas, ou 48 horas no máximo, depois a sua próxima revisão tem que ser feita a partir de um espaçamento expandido. Ou seja, se você revisou depois de 24 horas, a sua próxima revisão pode ser feita depois de 72 horas, por exemplo, tá bom? Então, tem que ser expandida, entrelaçada ou associada, tem que ser envolvente, de preferência, o que você está estudando tem que estar relacionado com o seu projeto de vida, tem que ser emotiva e corretiva, tá? Emotiva e corretiva. Então, aqui não é o caso de aprofundar cada um desses itens, porque cada item desse é uma aula diferente. E aí é muito comum a gente ouvir isso aqui, né? Mas, Batman, assim eu vou demorar muito para aprender toda a matéria. Se não fizer assim, você vai esquecer tudo o que estudou em algumas horas ou em pouquíssimos dias. É isso que acontece. Aí, professor Rubens, mas assim, fazendo revisão toda hora, eu vou perder quase um terço do tempo de estudo só fazendo revisão, sem aprender nada de novo. É muito pior que isso. É muito pior que isso. Na verdade, se você não fizer as revisões, você vai perder quase tudo, quase todo o seu tempo estudado. Quase tudo que você estudou. Então, é assim que acontece. Você vai desperdiçar o seu tempo. Outra coisa que eu ouço muito, é, professor Rubens, eu li o livro inteiro e não me lembro de nada. Por quê? Porque você não revocou, você não fez a revisão, você não fez os protocolos necessários para fortalecer a sua memória, para transformá-la de memória neuroelétrica para memória bioquímica, para transformá-la numa memória anatômica, numa memória celular. Isso aqui, eu sempre conto que meus filhos liam um livro, ou então eles viam um filme. A primeira coisa que eu fazia era isso. Qual o assunto do filme? Qual o assunto do livro? Qual o assunto desta série? Então, isso virou um hábito. Hoje eles leem e contam para mim. Hoje eles veem um filme e contam para mim. Por quê? Porque quando eles estão contando, eles estão revisando. Eles estão repetindo, eles estão fortalecendo. Tá bom? Mas essas telas aqui que eu coloquei sobre a revisão dos estudos, na verdade são telas que eu puxei da minha aula de revisão dos estudos, só para fazer aqui um pequeno parênteses, e apontar que há, portanto, outra aula sobre esse assunto.